Salve galera, vamos para o colosso de número 4 no time attack aqui no modo hard e vamos lá nesse início aí não tem o que fazer você tem que subir no agro e se distanciar desse colosso porque esse colosso a mecânica dele é bem chata cara você vai depender muito mais muito mesmo do colosso então não tem o que você fazer então você vai até esse ponto aí junto com o agro, sobe nesse lugarzinho aí e tem que ficar esperando ele porque você depende do movimento dele então fica esperando aí em cima até ele vir até você você vai perder mais ou menos, sei lá, quase 2 minutos do seu tempo só esperando o colosso fazer todos os movimentos que ele precisa fazer então é isso aí, enquanto isso ele está se aproximando aí, vamos lá, a gente só tem 5 minutos para derrotar ele, olha aí aí ó, na hora que ele parar de andar, aí parou de andar ele começou a dar a volta né você pega e entra e faz toda essa volta, é importante que ele ande até aquele trecho onde ele foi porque daí ele não perde tempo para fazer a manobra ali toda que ele tem que fazer para procurar o Vander enquanto isso, aí estamos saindo dessa parte, olha lá, vamos ver que ele vai estar já manobrando, olha lá, para procurar ali o Vander aonde ele se escondeu enquanto isso vamos esperar aqui ele chegar, aí ele começou a atacar, vamos lá, isso nesse trecho eu apertei sem querer o botão de parar de gravar, mas eu continuei logo em seguida vamos lá, ele está procurando, enquanto isso vamos esperar ele fazer a animação, aí, fez a animação, aproxima dele muito, mas muito rápido mesmo que a gente não pode perder tempo nessa subida, se você cair do colosso, já era, tem que tentar de novo porque não vai dar tempo, olha aí, 2 minutos só para subir enquanto isso você manda aqueles pulos com o triângulo né, para você subir mais rápido, com o impulso, até você chegar nesse trecho aonde você pode andar né, você pode correr em cima dele aí, depois que você ganha estabilidade, vai indo com tudo que você não pode perder tempo de jeito nenhum nesse lugar, eu dou uns pulos aí, meio, meio suicídio porque eu preciso chegar nesse primeiro ponto, porque esses dois pontos, cara, eles, às vezes você pode, ele pode ativar alguma animação é, o colosso pode ativar alguma animação que você vai perder muito equilíbrio, então, ou seja, você tem que ir muito, mas muito rápido mesmo nesses pontos, olha aí, em pouco tempo, em 30 segundos já deu o primeiro ponto, pulou para o segundo ponto, ele ativou essa animação que ele vai bater no chão, beleza, a gente perde bastante equilíbrio aí, e vamos lá, uns 3, uns 3 hits, eu acho que já é o suficiente para detonar esses dois pontos, olha aí, ele perde, o Vander perde um pouco de equilíbrio, mas é possível aí, é só você não dar o ataque total aí, carrega um pouco só, carrega até a metade, e já tá muito bom, aí a gente perde um pouco de equilíbrio, mas ó, conseguimos, deu até uma bugada, uma bugada, o Vander entrou dentro do colosso, mas beleza, aí, maravilha agora vai para esse ponto, que esse ponto aí, qualquer ataque que você conseguir dar nele, já é o bastante para ele para ele abaixar a cabeça, o problema é você ganhar o equilíbrio nessa parte, o que é meio chato aí ó, tá vendo, é bem, é meio complicado aí ó, um ataque bem, bem de leve, vamos fazer mais uma vez para ele abaixar a cabeça aí, maravilha, agora você vai com tudo, que não temos tempo, quase 4 minutos aí de batalha aí, na hora que você chegar no ponto da cabeça, você tem que procurar ficar mais no centro da cabeça aí para essa espadada ficar exatamente o mais próximo possível do centro ali para você não perder equilíbrio, para você também não encostar nessas, nessas paredes aí que tem na cabeça dele para a parede não empurrar ou você perder o equilíbrio de alguma maneira olha aí, aí ele ativou a animação de defesa parou, você continua causando dano carregando bastante, não totalmente mas até a metade ali da barra já está muito bom e é bastante hit aí porque tipo 60% da vida dele está nesse ponto vital aí e mais um hit aí para detonar ele, aí beleza e no tempo de 4 minutos e 41 aí está o quarto colosso, um dos mais complicados se você gostou desse vídeo, deixe aí o gostei, adicione o vídeo aos seus favoritos e não se esqueça de comentar eu fico aqui e volto uma próxima com o quinto colosso, até mais